Quem passar hoje por um dos quatro pedágios do trecho paulista da BR-153 vai pagar mais caro, viu gente? O reajuste anual é previsto em contrato, mas a duplicação e a tão esperada duplicação também é prevista em contrato, mas nunca termina. A BR-153 é a quarta maior rodovia do país. Só no trecho paulista são quase 322 quilômetros, que vão de 100 na divisa com Minas Gerais até Ourinhos, que faz divisa com Paraná. Desde janeiro do ano passado, a Triunfo Transbrasiliana é responsável pela administração e operação da rodovia, que inclui quatro praças de pedágios. E desde que assumiu o trecho paulista, este é o segundo reajuste aplicado pela concessionária. Desta vez, os motoristas de veículos de passeio com dois eixos, que pagavam R$ 4,30, vão gastar agora R$ 4,80. Um aumento de mais de 11%. Para as motos, o valor passou de R$ 2,15 para R$ 2,40. Reajustes previstos em contrato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, mas que deixaram os motoristas bastante descontentes. É brincadeira, né? Todo ano aumenta, todo final de ano a mesma coisa. Muito caro, a gente não está nem conseguindo, você nem viajar. Tinha que pelo menos manter o preço, né? Jamais aumentar, né? O que também está previsto em contrato é a duplicação da via, que caminha em ritmo desacelerado. Desde a primeira promessa do fim da rodovia com pista simples, foram muitos os acidentes. E inúmeras as vítimas desta, que é uma rodovia tão movimentada. O SBT Interior já mostrou mais de uma vez acidentes graves na região de Rio Preto. E esse é outro motivo para as reclamações dos usuários. Está demorando e muito, né? Desde que começaram que ia fazer essa duplicação até hoje, vem enrolando, enrolando muito devagarinho, devagarinho. Está demorando demais da conta, já era para ser duplicada há muito tempo. Tem que esperar a vontade deles, né? E a vontade, pelo visto, não vai chegar nunca, né, pessoal? Vai caminha aí a passos de tartaruga, como eu gosto de dizer. Vai tudo muito tranquilo, tudo muito calmo. Mas na hora de aumentar o pedágio, aí eles pegam o contrato, ó, querem seguir a risca, né? Aí não tem desculpa, não. Aí está no contrato, eles vão lá e cobram de imediato. Mudam toda a sinalização, já fazem o reajuste e você paga mais caro quando passa pela BR-153. Quem mora na região de Rio Preto sabe a dor de cabeça que é passar por ali. É uma insegurança danada, é uma rodovia muito perigosa. Nós mostramos aí há cerca de 10 dias, inclusive, um acidente ali ao vivo, que mostramos a cobertura para você que está em casa. Por quê? Trecho simples, muitos cruzamentos em nível. Ali a situação acaba ficando bastante difícil porque não tem a tal da duplicação. Então, a gente continua esperando. O que a gente fez? Foi atrás da Triunfo Transbrasiliana, que é a concessionária que administra a BR-153, para falar sobre o andamento, né? Ou o dão andamento das obras ali na rodovia. Mas ninguém atendeu as nossas ligações.